A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Raíssa Abraão, daqui a pouco apresento as meninas que estão aqui me acompanhando Espero que vocês gostem da nossa live, sejam todos bem-vindos Isso é um projeto do Governo do Estado do Pará, com apoio da Fundação Cultural do Pará Não esqueçam, uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social Quem viu uma preta, uma branca, de mãos dadas na praia, provocando frisson? Quem viu uma preta, uma branca, de mãos dadas na praia, provocando frisson? O que a preta tem de redondo, a branca tem de delgado O que a preta tem de pimenta, a branca tem de salgado Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sal com uma lagueta Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sal com uma lagueta Provocando frisson Quem viu uma preta, uma branca, de mãos dadas na praia, provocando frisson? Quem viu, quem viu, quem viu uma preta, uma branca, de mãos dadas na praia, provocando frisson? O que a preta tem de redondo, a branca tem de delgado O que a preta tem de pimenta, a branca tem de salgado Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sal com uma lagueta Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sal com uma lagueta Provocando frisson O que a preta tem de redondo, a branca tem de delgado O que a preta tem de pimenta, a branca tem de salgado Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sal com uma lagueta Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sal com uma lagueta Provocando frisson Quem viu Obrigada Gente, não esqueçam, se vocês quiserem, pode arredar o sofá aí da casa de vocês Da sala, dançar, pegar o boy pra dançar agarradinho Fiquem à vontade, a live é de vocês Ainda não esqueçam, se vocês quiserem, pode arredar o sofá aí da casa de vocês Atravesei sete montanhas pra chegar no mar Porque nasci, nasci, para bailar Abri veredas, cancelas, pra poder passar Porque nasci, nasci, para bailar Danço valero, danço samba, danço tcha-tcha-tcha Porque nasci, nasci, para bailar Porque nasci, nasci, para bailar Rimo Raimundo, vai virar desse mundo Vou no raso, vou no fundo, mas um dia eu chego lá Rodo bandeira, pernada, rasteira, toco surdo, frigideira, atapaque e gansar Porque nasci, nasci, para bailar 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 Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Atravessei sete montanhas pra chegar no mar Porque nasci, nasci para bailar Abri veredas, cancela os meu poder passar Porque nasci, nasci para bailar Danço valero, danço samba e danço tchá 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 Porque nasci, nasci para bailar Porque nasci, nasci para bailar Rimo Raimundo, com a virada nesse mundo Vou no raso, no fundo, mas hoje eu chego lá Rodo bandeira, pernada, rasteira, toco, surdo, frigideira, tapaque e gansar Porque nasci, nasci para bailar 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 Na, 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 na Uhul! Gente, lembrem sempre, viu? Alquim gel, máscaras, distanciamento social Limpem tudo que vocês comprarem Enfim, tudo, tudo, tudo mesmo Alimentos, material de construção Limpeza, higiene, enfim, tudo Não esqueçam também de compartilhar com os amigos de vocês essa live, de dar o like de vocês, de se inscrever no canal, enfim, ativar o sininho de notificação pra vocês receberem no telefone de vocês, tá bom? Eu sou Raíssa Abraão, vamos lá comigo. Isso é pra dançar coladinho, com máscara. Meu amor, eu não tô enxergando o que ele tá falando comigo porque são quatro graus de longe. O meu amor era ouro, e o teu não passava de um pedaço de lata. Meu amor era rio, e o teu não formava uma fina cascada. O meu amor era de raça, e o teu simplesmente um vira-lata. O meu amor era de raça, e o teu não passava de raça, e o teu não passava de raça, e o teu não passava de raça. O meu amor era de raça, e o teu não passava de raça, e o teu não passava de raça. O meu amor era de raça, e o teu não passava de raça, e o teu não passava de raça. O meu amor era de raça, e o teu não passava de raça, e o teu não passava de raça, e o teu não passava de raça. O meu amor era de raça, e o teu não passava de raça, e o teu não passava de raça. O meu amor era de raça, e o teu não passava de raça, e o teu não passava de raça. O meu amor era de raça, e o teu não passava de raça, e o teu não passava de raça, e o teu não passava de raça. O meu amor era de raça, e o teu não passava de raça, e o teu não passava de raça. O meu amor era de raça, e o teu não passava de raça, e o teu não passava de raça. O meu amor era de raça, e o teu não passava de raça, e o teu não passava de raça. Amém. Há quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi, levou de mim A vontade de amar, deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou de momentos e fins Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração de láseró E tudo se perdeu Você deve a chance de ter um romance Mas machucou, magoou, morreu E agora sou eu quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Meu coração de láseró Tudo se perdeu Você deve a chance de ter um romance Mas machucou, magoou, morreu E agora sou eu quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Que freitas na guitarra Há quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi Quando você foi Quando você foi Quando você foi Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu O meu coração de láseró Tudo se perdeu E agora sou eu Que freitas na guitarra E agora sou eu quem não volta atrás E agora sou eu quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Eu sou eu Gente, tô aqui com quem freitas na guitarra Jontas, golvia, contrabaixo Rafael Abraão na bateria Sou Raíssa Abraão Espero muito que vocês estejam gostando da nossa live Na verdade é de vocês Não esqueçam Uso de máscaras Álcool em gel Distanciamento social Limpem tudo o que vocês comprarem Por favor Tá bom? Pra esse vírus eu logo embora Pra gente voltar a ter vocês com a gente Aqui coladinho, juntinho Enfim Vamos lá Se é o projeto do governo do estado do Pará Apoio Fundação Cultural do Pará É isso aí Vamos lá, galera Uh! E aí E aí E aí Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas Do céu Te espontar Irão dizer Que a lua Eu fiz pra você E ainda Eu serei amor O sereno E o luar Será você Arnete De paixão Que raia no teu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Arnete De paixão Que raia no teu coração É isso aí 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 Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas Do céu Te espontar Irão dizer Que a lua Eu fiz pra você E aí Eu serei amor O sereno E o luar Será você Arnete De paixão Que raia no meu coração E aí Então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Arnete De paixão Que raia no meu coração E aí Coração 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 E aí Coração 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 Se emocionar Me gosta Este sonido Faz bem ao coração A flecha do meu Deus Olha lá pra mim O que ele tá dizendo? Próxima vez Próxima vez Coração 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 O meu esforço La cumbia me cantou La cumbia me encantou La cumbia me encantou La cumbia me encantou La cumbia me encantou Me encantou Gente, não se esqueçam, hein Uso de álcool em gel, máscaras Distanciamento social Limpem tudo, tudo, tudo Tudo que vocês puderem limpar, vocês limpem, por favor Não esqueçam também De compartilhar a live Curtir o canal Compartilhar o canal Ativar o sininho de notificação Pra vocês estarem recebendo As notificações quando eles colocarem A nossa live no ar Compartilha, comenta Enfim, isso é muito importante Pra gente, viu? Obrigada E aí E aí E aí Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Dança, sol e mar Guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lá mal estarei Ao lembrar que este amor Por um dia, um instante Foi rei Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Dança, sol e mar Guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lá mal estarei Ao lembrar que este amor Por um dia, um instante Foi Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será Quando teu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Preta, 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 preta Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Preta, preta Fala pra mim Fala o que é que você sente por mim Diga o que será Quando teu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Pintou, virou, barreu minha cabeça Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que é que você sente por mim Quando teu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça 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 Oh, 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 oh Já é a saideira? Gente, muito obrigada Espero que vocês tenham gostado Foi gostoso Quando tá ficando gostoso A cantora tá suando Eles mandam a gente parar Infelizmente Muito obrigada Tô aqui com o Kifreitos na guitarra Jantas, Gouveia, Contrabaixo Rafael Abraão na bateria Muito obrigada, gente Sou Raíssa Abraão Não se esqueçam Compartilhem o canal Compartilhem a live Todas as lives do canal Curtam Comentem Se inscrevam no canal Ativem o sininho Não esqueçam Máscaras, álcool em gel Distanciamento social Limpem tudo Que vocês puderem limpar Tá bom? Esse é o projeto Do Governo do Estado do Pará Apoio e Fundação Cultural do Pará Espero muito Vocês tenham gostado Até a próxima Se Deus quiser Obrigada Menino, o que fazer com o teu rebolado? Ai, ai Menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai Se o tambor começa Tua saia gira O mundo inteiro Fala pra te ver, menina O que fazer com o teu rebolado? Ai, ai Menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai É na palma, é no coro Essa roda gira O que eu vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina Vem Pra roda, vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Curibó segue a ginga do teu rodado Ai, menina Vem Pra roda, vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Curibó segue a ginga do teu rodado Ai, menina Vem Pra roda, vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Curibó segue a ginga do teu rodado Ai, menina Vem Pra roda, vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Curibó segue a ginga do teu rodado Obrigada, gente Até a próxima Se Deus quiser Um beijo Tchau 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 Tchau